E aí galera, tudo bem, tudo na paz? Estamos falando aqui da oficina garagem com o nosso quadro alunos trabalhando, é! E hoje nós temos aqui a ilustre visita do Akin. O Akin ele veio da Nigéria, faz aquele positivo aí, Akin, que maravilha, hein! É isso aí, ele fiz o curso com a gente de polimento e cristalização e trabalha hoje lá na região de Mogi das Cruzes. Então Akin, fala pra gente aí qual que é o endereço lá? Avenida Brasil, 48, Mogi Modelo, Mogi das Cruzes. Ah, que maravilha, é isso aí, hein! E você tem o telefone lá, Akin? Manda aquele telefone, aquele contato. 011-94-386-0300. Que beleza, é isso aí, a gente aqui fica muito feliz e muito orgulhoso com o sucesso do Akin, que maravilha, só um minutinho, vamos lá! Vip Estética Automotiva. Ah, esse é o nome lá, Vip Estética Automotiva, que maravilha! Então aqui, mas, fala pra nós, tem aquele Facebook lá, não? Temos! Qual que é o Facebook? É, Vip Vapor Watch. Vip Vapor Watch. Que maravilha, é isso aí, ficamos muito felizes. O Akin fez aquele curso com a gente, depois que vem fazer aquela visita de cortesia, a gente coloca no ar. É isso aí, galera! Vamos conferir e prestigiar o Akin lá em Mogi das Cruzes, hein! É isso aí! E vamos martelar e vamos purir também, que é o nosso aluno de polimento. Dá aquele tchau aí, aqui! Que maravilha! Que beleza!